olá pessoal vou mostrar aqui pra vocês um cantor aqui é da feira livre de canhotinho como é o nome conhecido como que o bigode do picolé bigode do picolé vamos ver aqui o que que ele faz ele gosta ele canta né virar o celular assim pra cima o meu cavalo foi muito barato só que foi a metade do cavalo só que foi a metade do cavalo Mais uma música de autoria dele, né? Que mais eu vou embora! Eu vou embora pra fechar de vaquejada, vou puxar guardada no tempo de Outora, vou levar minha senhora, eu sou da simpatia. Coqueiro da barriga, quero ver meu bem agora 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 E aí, irmão? E aí, irmão? A careta, a careta, a careta O cara, a careta Quando o caso não namora mais O moleque quando o caso não namora mais A careta, a careta É, irmão! É, irmão! Buller quando o caso não namora mais O moleque quando o caso não namora mais Ao vivo! O borde do rico olé Valê, o mac NHS Vida do pandeiro Descobri! Ai, eu sou meio que chico. É, eu sou chico.